Bom dia, amigos. Hoje, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker nos traz dois ensinamentos, os dois referentes à comunicação de qualidade. No primeiro diz, 60% de todos os problemas administrativos decorrem de comunicação ineficaz. Vou repetir. 60% de todos os problemas administrativos decorrem de comunicação ineficaz. E no segundo diz, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Essas duas reflexões figuram dentro das mais importantes lições de nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker. Levá-las em consideração e conseguir realizar comunicação com qualidade é mais, muito mais que meio caminho andado em todos os processos de gestão. Comunicação de qualidade, se não é tudo, é quase tudo. Bom dia e até amanhã.